Fala galera, beleza? Rubão aqui com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Já se inscreve no canal, é Dicas de Garagem, estou aqui com essa nave hoje aqui É um Mitsubishi ASX, até difícil falar né? Mitsubishi AXX É isso aí galera, é um carrinho show de bola, vou estar fazendo uma instalação de multimídia nele Quase não tem vídeo desse carro aqui porque são poucos unidades no Brasil Não tem, é um carro muito popular né? Mas é um carro muito bonito né galera? Então, é um preço bem legal pelo carro que é E eu não vou estar falando muito do carro, vou estar mostrando só a instalação da multimídia Porque não tem quase internet nada falando sobre ele Então, para quem tem um e quer instalar a multimídia, eu vou estar ensinando vocês a fazer Vou estar mostrando um pouco da minha instalação, como eu faço Vou estar colocando a câmera de ré, a câmera de ré nesta aqui Diferente dos outros aí, não vai no para-choque, não é? Esse aqui vai na tampa do porta-mala mesmo Até porque a luz de ré que é de onde eu vou puxar, ela está na tampa também Então vou estar colocando a câmera aqui, nesta parte aqui né? Que vai ter um lugarzinho ali já, dá para estar colocando ela aqui ó Eu vou mostrar para vocês certinho, desmontando ali Vou mostrar a instalação completa, vocês vão ver que vai ficar show de bola Carro bem bonito, porém não... Quando você entra assim, falta alguma coisa né? Você vê o volante bem legal É um painel bem bonito É um carro confortável Só que quando você olha aqui, dá um aspecto de carro mais antigo né? Para não ter um botão aqui Hoje em dia, todos os carros tem multimídia né? Então já não é um painel digital, então faltou a multimídia aqui né? Aí o cliente optou por colocar uma Pioneer Está ali já, no esquema ali já Vou mostrar para vocês ó, bora lá O que são necessário para fazer a instalação nesse Mitsubishi aqui É esse daqui Eu vou deixar o link, vou estar deixando o link para vocês Tudo o que tiver no vídeo, eu vou fazer um pacote, eu vou deixar na descrição ali E nos comentários fixado também Para você estar comprando Esse mesmo kit aqui Para estar fazendo o seu carro Você não pode estar fazendo a sua casa Ou comprar e levar no profissional Que sabe, bem é barato Até porque isso aqui não é um kit que toda loja vai ter pronto lá Então, mais fácil você comprar na internet Ó, a moldura Para estar trocando ali né? Bem fácil trocar ela Já vem com o desenho do 2D aqui né? Vê que ela risca bem fácil Já tem até um risquinho já aqui, a nova Deve ter até uma marquinha aqui ó Vendo aqui ó Ó, vendo se olha, deve ter até umas marquinhas Mas daí tem Black Piano, você pode escolher As partes assim aqui ó As marquinhas que é marquinha de Que não era para vir né? Mas, não é uma coisa que vai aparecer assim Você vai ver bem de perto mesmo Esse aqui já é o O encaixe né, do 2D Vou estar mostrando a vocês como que é certinho lá A câmera Que 2D Dá por uma câmera né? Então, multimídia fica legal com câmera Esse carro já não tem sensor né? Então a câmera vai ajudar bastante Esse aqui é o adaptador Para você não ter que fazer nenhum corte no chicote Quando for vender o carro Você pode tirar o Pioneer e colocar ele de novo Vocês vão entender a hora que estiver fazendo lá Já com comando né? De volante Isso aqui é uma moldurinha de acalamento Às vezes não precisa Vou estar vendo lá Isso aqui galera Quando eu vi o... Eu não sabia nem para que que era Que eu não tinha instalado nesse Mitsubishi ainda Agora na hora de estar Vocês vão entender para que que é É para usar o... Não tem nada na internet falando sobre isso Algumas já vem embutido já Então esse aqui eu vou mostrar para vocês Na hora que estiver montando Vocês vão entender para que que é É para ligar o pisca-alerta É a posição dele O chicote dele do Mitsubishi é bem curtinho lá Eu não alcançaria o meio, entendeu? Então ele vai ter que deslocar para o lado o conector Vou ver como que é lá Já mostro para vocês já O Pioneer que vai ser instalado vai ser esse aqui AVH-X2580 É um modelo já antigo Porém a qualidade da Pioneer Eu não preciso nem falar né galera Porque o Pioneer é Pioneer Eu que gosto do som Faço muita situação do som aqui Você me fala bem do Pioneer porque é isso aí De som Qualidade do som é bem melhor Ela não tem Android e nada Mas é a qualidade do som Não se compara com essas Multimídia que tem por aí não É a Pioneer é Pioneer Ela aqui na bancadinha para dar uma olhada nela Fiz a instalação da minha fontinha guerreira aqui né Tem o link na descrição também dessa fonte aqui É muito boa essas fontes aqui É baratinha Não indico para usar no carro Porque ela não controla a voltagem Mas para ligar aí para fazer na casa E fazer os testes É muito bom Para estar ligando o LED na casa Aí você tem um painel de LED lá Essas fontes é muito boa Olha galera Essa é a Multimídia que está sendo usada Bem novinha Está bem novinha Ela estava com uma Uma proteção aqui Para não dar ruído Eu tirei tudo já aqui Não sei como estava sendo instalado antes né Mas essa aqui é É fácil tirar E ela está bem novinha Vendo aqui Que a parte do acabamento dela Aqui está bem novinha Bem conservada Ela é uma de CD Vamos ver se tem um CD Aqui dentro perdido É não tem Ai que tem um CD Um DVD legal aí né Mas olha É isso aí galera Então Modelinho é esse aqui Show de bola Bora para a instalação Sem enrolação Primeiramente né Vou ter que estar desmontando Essa moldura Para estar podendo Colocar outra aqui Então Fazer a ligação de chicote Para soltar essa moldura Aqui é bem fácil Ela não tem parafuso Ela não tem parafuso Tudo encaixa Então com uma espátula Dessa aqui Ou você pode estar usando Uma chá de feno E rola no pano Para não estar marcando E você vem Puxando aqui Começar a parte de baixo Com a mão não vou conseguir fazer Mas você vai conectar aqui Para a parte de baixo Vai dar uma forçadinha Aí tem aqui em cima também É bem fácil fazer Vou estar fazendo aqui Já volto com vocês Aqui já está solto Vendo Você vai puxando aqui Vai conectando devagarzinho Solta um pouquinho Solta um pouquinho de cada Aqui ela já está solta O mais difícil é começar Depois que começou Ela vai soltando inteira Vendo Aí aqui não vai vir Olha Olha o tanto que ela abre aqui Somente esse espacinho Por que? Por causa do conector Eu dou pisco-alerta Então Com as duas mãos Você vai segurar aqui E você vai desconectar bem E com cuidado Esse chicotinho aqui Para não estar danificando Olha ele fica bem no cantinho Soltei aqui Olha onde ele fica É esse chicotinho aqui Então você aperta aqui E puxa Ele vai soltar já Está vendo? É esse chicotinho aqui Que é o perigoso Então Ele é bem curtinho É bem justinho Olha como é a parte interna Da multimídia Do rádio Da multimídia Aqui é só o mostrador Nos botão Referente aos botão E aqui fica tudo O que tem nela Que é o leitor de CD É tudo a memória Ela fica tudo aqui Entendeu? Então Agora vamos estar tirando Essa coisa feia aqui Vamos estar colocando Aquela Pioneer Só esperando entrar Bora lá então Aqui para soltar Não tem segredo Dois parafusos Vou soltar aqui Já volto com vocês Aqui ó Uma dica importante É que você sempre está usando Um ímã na ponta aqui Está facilitando E o parafuso não está caindo No compartimento Vou fazer com uma mão aqui Assim evita de cair o parafuso No compartimento Tem alguns carros Se cair Você não tira mais Depois fica um ruído Horrível Olha galera Já tirei a multimídia O rádio não é multimídia Os dois conectorzinhos aqui Vou conferir se veio certo O plug Agora O rádio é esse aqui Pesado Bem mais pesado Com o painer E agora Sai esse E entra O painer Bom galera Nessa parte do vídeo Aqui é a parte mais fácil Fazer Você vai tirar o rádio original Vai vir com esse chicotinho Que eu indiquei para vocês Aqui ele se torna padrão 16 vias Que é o comum Em quase todos os carros Aqui Vou mostrar para vocês O painer O chicote do painer original Ele já vem Com 16 vias Um lado é alimentação Que é o amarelo Vermelho A iluminação E o outro é os falantes Aqui é a mesma coisa Ele já vem É bom sempre dar uma conferida Com o multímetro Principalmente aqui O positivo e negativo Para não ter perigo E dar um curto Queimar a multimídia Acender alguma luz No painel do carro Então Aqui não tem segredo No caso aqui O chicote do Do Piscalerta Que é o que eu falei para vocês A plaquinha lá Esse chicote aqui Não vai ser usado Porque Provavelmente Aqui seja do Do De algum comando Que o rado original tem Que a multimídia Não vai oferecer É algum comando Do rado ali Então Essa parte aqui Não vai ser usada Vai ser só Instalado multimídia Então Vai mudar aí A característica Original do carro Mas é bem fácil Aí lógico Que eu não vou deixar assim Vou deixar Vou fazer um chicote melhor Vou fazer um Um acabamento Que aqui está bem feio Nesse chicote aqui Então vou estar Diminuindo ele Quando ficar muito fio Aqui dentro Embora tenha espaço Aqui É gigante O console Aqui O espaço Aqui O compartimento Da multimídia Bem grande Então Eu vou estar fazendo Para não ficar ruído Batendo Isso aqui Isso aqui Incomoda muito Quando você está Andando com o carro Então Vou estar isolando Certinho Fazendo acabamento Bem legal Eu mostro para vocês Vai ficar melhor Que o original Bem importante Aqui Se vocês compararem O chicote certo No caso Esse aqui Ele já vem Com esses dois Fiozinhos Aqui Esses dois Fiozinhos São no comando De volante Ele vai na entrada WR Que é essa entrada Aqui WR Não é essa aqui É essa aqui A WR Que para funcionar O comando e volante Então Você vai estar conectando O plugue lá Normal E vem Conecta isso aqui Na multimídia Já vai estar Funcionando Com o comando e volante Sempre vai comprar Aquelas interfaces De 500 reais Capricho aqui Todos os fios soldados Está vendo Para não ter problema De soltar De causar um curto Ou ter mal contato Nos falantes Então Soldado Fica feio aqui Mas porém Eu vou fazer o acabamento Vou isolar Agora fita isolante Vou fazer Passar a fita Então De todo aquele monte De embrameira Que sai Que estava aqui No começo Aqui Ele fica só Chicotinho Só aqui Fica bem menor Prático Quando for tirar A multimídia É só desconectar Lá também O plugue original Está lá no carro Não foi mexido O que foi mexido É nesse aqui Isso aqui Custa baratinho Podem estar comprando 20 reais 20, 30 reais No mercado É barato E isso aqui É o padrão Da Pioneer Então vai ficar aí Padrão Pioneer Para Mitsubishi E quando for trocar De voltar Para a multimídia Original É só desplugar E voltar A original Olha aí galera Chicotinho pronto Padrão Mitsubishi Ou melhor De todo aquele fio Vai ficar só Esse aqui Dentro do carro Então Fica bem legal Conectou Conectou No chicote original Do carro Conectou Na multimídia Aqui é o do comando Volante Esse aqui é o da câmera De ré Que eu vou instalar ainda Esse aqui é o aterramento Do aparelho Individual Não está no chicote Está no aparelho Direto E é isso aí Vou ligar no ponto Lá agora Vou achar um ponto Vou conectar lá Para vocês Verem como vai ficar Então galera Analisando aqui Um ponto terra O nome disso bicho Um terra é o que? É a lata do carro Você tem que achar Algum ponto de ferro Que vá para a lata do carro Fiz o teste antes Procurei um ponto aqui Tem alguns pontos aqui Tem uns buraquinhos ali As portas Parafusando ali Eu achei melhor Conectar aqui Nesse parafuso Porque Esse parafuso É o que vai na lata Do carro inteiro E está próximo Então Eu vou jogar por trás Aqui A hora que eu parafusar Eu tenho que pôr por trás O plástico aqui Ela vai virar um terra Entendeu? Fica esse ponto Você pode escolher um lado E a terra O chicote ali Aí eu encostando a lata De preferência Dar uma lixadinha Para dar o terra E é isso aí galera Bem fácil de fazer A plaquinha que eu estava falando Aqui Essa plaquinha aqui Você vai conectar ela aqui Tem um parafusinho O que vai acontecer O conector Do botão de alerta Vai ficar na mesma posição Está vendo? Algumas carcaças Assim Moldura Já vem com tudo embutido Já Mas é bem fácil de fazer Só colocar aqui Tem o lugar certinho Para afusar ali Aí agora Vai retirar tudo Que está aqui O difusor O botão Que está aqui na frente Vai ter que tirar Vai passar para cá Tudo que está aqui Essas chapinhas Aqui Os grampinhos Que fala Ele vai ter que tirar tudo aqui E passar para essa aqui Que não vem Então vou tirar tudo com calma Para não quebrar nada Bem devagar Principalmente o difusor Que é bem chatinho Tirar e depois colocar também aqui Tirou com cuidado E vai travar aqui Vai ficar show de bola Olha aí galera Passei os grampinhos para cá Falta um aqui ainda Mas é Passando tudo eles para cá Está vendo? Então Aqui vai ficar guardadinha Essa moldura aqui Quando quiser voltar ao original É só passar tudo de volta para cá O difusor Encaixou perfeitamente aqui Certinho O que não foi perfeito Foi isso aqui Que é uma adaptação A moldura veio errada Na verdade Vou mostrar para vocês aqui Vendo aqui Esse furo aqui Vou colocar aqui Para demonstrar Esse Esse furo aqui Era para ele estar aqui Entendeu? Aí não tem como inverter O botão do Do alerta Não tem como inverter Ele tem um desenho Então A moldura veio errada mesmo Ou o botão veio errado O botão não veio errado Porque é o original Não tem como vir errado Então O que aconteceu foi isso aí A moldura veio errada Então daqui a furação do canto Que não bateu também Não bateu Mas eu vou montar assim Aí se o cliente Quiser Trocar a moldura Comprar outra moldura Aí eu faço a substituição Para ele Que agora Vai ser montado assim Ficou bom Eu fiz uma adaptação Coloquei um parafuso extra Travei aqui em cima Coloquei um parafuso maior ali Então ficou legal E agora é só acertar a multimídia O ângulo dela certinho Para poder encaixar aqui E ficar Padrãozinho aí Rádio original Com a moldura original Vai ser guardado Na caixa Com os parafusos Para quando for voltar Montar tudo de novo Porque aqui Tive que soltar tudo aqui Para poder tirar o botão Todos os parafusos Têm que desmontar inteiro Para poder tirar o botão de alerta E aqui As laterais Isso aqui são adesivos Entendeu? Aí eu tive que tirar Da original Com cuidado E colar aqui É um trabalhinho bem Bem artesanal mesmo Galera Então tem que tomar muito cuidado Fazer bem com carinho Com cuidado E para não quebrar nada Não danificar nada Aqui está guardadinha Vai ser ficar guardadinha Original Sem danificar nada Olha galera A multimídia aqui Deu trabalho para posicionar Ela na posição certa Porque ela não casa Com a furação original Então Eu tive que fazer Vários testes Vários furos Aqui Porque a moldura Que vem com ela É muito fraquinha De plástico E é uma multimídia pesada Ela não vai segurar Entendeu? Então com o tempo Ela vai rodar Ela vai quebrar Vai quebrar a moldura Então o ideal Sempre eu estar usando A original Eu até ia usar a outra Mas eu achei que Não ia ficar legal não Por ser uma multimídia pesada E ela não tem o apoio atrás Então ela ia ficar flutuando Então ela ia ficar flutuando Com o tempo Ela ia pesar Eu usei a original Com muito trabalho Consegui fazer uma furação Legal aqui Fiz uma furação Na chapinha Aqui Nessa posição aqui Então Pega uma referência Quem for instalar Tira um print Dessa imagem aqui Você vai ter noção Mais onde você vai Posicionar E não vai Quebrar a cabeça Tanto com Com a furação Com o encaixe Beleza? Então nessa posição Já está legal Vou pôr um parafuso Só para travar ali E aqui Vai ficar perfeito Lá no carro Então agora Eu vou instalar A câmera de ré Antes de posicionar A multimídia lá A câmera de ré Eu vou deixar Já instalada A parte de trás Para poder fechar A multimídia ali Depois é só passar O cabo para trás E terminar a instalação Na frente aqui do carro No caso atrás A multimídia O que vai ser instalado Aqui É somente Um fio É esse fio aqui O vermelho Que vem na câmera de ré Ele vai no roxo Do chicote Da multimídia Beleza? Então é só isso Ele vai no roxo E isso aqui Ele vai na câmera de ré Aqui Aí eles vão procurar Aqui Normalmente Alguns multimídia É bem marcado Can Vou mostrar para vocês Aqui 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 Here Here can No caso é câmera traseira Aí você vai conectar aqui E esse aqui no roxo Do chicote Do painel Tá feito Aí lá atrás Vou mostrar para vocês A instalação lá Mas aqui basicamente É isso Então eu vou fechar A frente aqui já Fechar a multimídia Tudo aqui Eu vou ter que desmontar Essa moldura Que a câmera Vai ficar aqui Então eu vou ter que desmontar Toda essa moldura Aqui Para fazer a instalação E removendo a moldura Vendo Tudo creep Só puxar que sai Já tem acesso por trás Dessa capinha aqui Vai pegar aqui Vendo Essa aqui A câmera vai ser instalada nela Beleza Galera Como ficou a câmera de ré Aqui Bem discreta Na posição original Não precisa fazer furo Em lata nenhuma Só na tampinha Ali Coloquei dois Parafosizinhos Mais reforçado Porque o que vem É pretinho Bem pequenininho Então Coloquei reforçado Embora isso é levinho Mas Aqui não cai mais Não aparece também Então Ficou bem legal Aí aqui ficou A ligação Para fazer agora aqui Vou estar fazendo A alimentação Depois conectar A chicotinha aqui Vai estar Show de bola Aqui vai estar A câmera A lâmpada de ré Vendo aqui Aqui a lâmpada de ré Vou estar fazendo A ligação aqui Já mostro para vocês Olha aí galera Multimídia instalada No pós-chave Como deve ser Para não roubar Energia Bateria Essa multimídia Não tem pendrive Na frente Pendrive Atrás Aí eu coloquei O extensor Usei esse extensor Aqui ó Se alguém tiver interesse Também Vou deixar a descrição Aqui É bom Isso aqui Eu uso bastante Essa marca Aqui E é barato É bem barato Eu coloquei aqui No porta-luvas Pode estar colocando Em vários lugares Pode estar colocando Aqui embaixo Eu achei Bem fácil Colocar ali Deixei ali Vamos testar Agora aqui Olha lá USB Baixar o volume Aqui O botão de alerta Funciona normal Ó Vendo ali ó Normal Ele não acende mesmo É normal O botão não ficou 100% aqui Alinhado Vendo Porque Como eu falei É uma Paralela Se você quiser comprar Comprar o modelo certo Não errar Entra no link Aqui Vou deixar o link Desse modelo aqui Para esse carro E tem outros modelos Também lá É só deixar nos comentários Eu mando para vocês O modelo certo Para você comprar Então aqui ó Engravar a ré Para vocês verem Aqui ó Já ligou a ré Lá A câmera A imagem é boa Bem Bem boa a imagem E Tem que regular Colocar num reto Lá E dar uma Reguladinha na borboleta Mas é isso aí O cliente Pode fazer lá Coloca na ré Na casa dele lá E faz o teste lá Mas ó Resumindo Ficou bem legal A instalação Bem Bem clean O pendrive Ficou aqui dentro Né USB E é isso aí galera Então Qualquer dúvida aí Que tenha sobre o vídeo Sobre instalação de som Multimídia Entre outros aí Deixa nos comentários aí E se inscreva no canal Para mais Vídeos como esse Valeu Vídeos como esse Transcrição e Legendas por Quintena Coelho